Fala, galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, galera, o monstro do Friday Night Funk, galera. Que bosta! Mano, olha essa bocona, mano, ó. Esses dentes, mano, ó. Ó, mano, ó. Coloquei um poderzinho aqui, galera. Vamos pegar essa pessoa aqui, ó. Ó, vamos pegar, ó. Que namorado de mim, mano! E aí, cara, ó. E aí, mano? Olha isso aí, galera, ó, ó, ó. E a gente pra ele tá... Ó, agora, ó. Olha isso aí, galera, ó. Ó, que isso, galera? Ele comeu a pessoa comendo, ó. Morreu! Ó. Nossa, lá! Matou! Vamos lá, galera, ó. Nossa, pô! Já era. Eu quero pegar o inicial, ó. Cadê ele? Ó, lá, 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 lá. Tá, cuidado pra ele não acabar fazendo os negócios, hein, calma. Vamos lá, galera, ó, peguei. Ó, não, dá hora, hein. Ó, 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 ó. Puxou, xixi, xixi. Lá, 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 lá. Não, lá, lá, lá. Oi, 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 oi. Olha isso aí, galera, ó. Ó, ó. Olha, galera, ó. Nossa, lá! Vocês viram isso? Puxou o carro, mano, ó. Galera, o último poder é esse aqui, mano, ó. Ó, que bizarro, galera, ó. Ó, olha, ó. Ó, olha isso, mano! Isso, tá meio que uns espinhos mesmo. Olha lá, ó, no carro, galera, ó. Olha lá, ó. Nossa, mano, ó. Já era o carro, ó. Já! Já era o carro. Puxou o guarda aqui, ó. Já ia guardar. Puxou o carro, lá, vocês viram? Caraca, dá hora. Ó, que ia guardar. Como é você? Eu tô cagado de fome. Então, comi. Como é que eu vou conseguir? Comi, é lá, mano, ó. Bala, galera, ó. Vem pra cá, pra tu ver. Nossa! Vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Nossa, eu tô com espaço, galera, ó. Meu Deus, cara. Olha, galera, ó, ó, ó. A troquinha apareceu lá, 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 lá. Olha o frente, mano, olha lá, galera. Legal e bonito. Chega! Vou copiar, meu amigo, ó. Já viu, né, mano? Vem pra cá, ó. 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 Peguei. Nossa! Caraca, o que aconteceu? Chega! Vem pra cá. Vem pra cá, meu irmão. Olha aí, galera, ó. Mano, nossa carrocinha, galera. Essa carrocinha, mano. Pera, ó. Pô, senhora lá que eu fiz. 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 Ó. Olha lá, galera, ó, a carroça. Olha lá, olha lá. Pô, senhora lá. Taca. Sarró. Vamos. Galera, ó. Que maluquice. Pelo lá. Olha lá, ó, se o meu irmão caiu. Oxi, o que eu fiz? Não sei. Caraca, eu fomei ele, mano. As homens são inimigos, né? Então faz sentido, né? Faz sentido isso, galera. Faz sentido. Ó, toma aí, guarda. Nossa, ele ficou... Espetado, né, pô? Tá lá... Não, tá lá da coluna privada, né? Isso aí é... Agora vai, ó. Moça! Caraca, derrubei o helicóptero, olha lá! Moça! Derrubei o helicóptero, galera! Ó, tá, ó. Da hora, hein? Acho que enquanto saiu, ó. Toma! Caraca, vou derrubar o outro pro outro. Ó, 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 ó. Ele tá parado. Vem! Vem, 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 vem! Bora, 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 bora. Mano, eu tô pra mão aqui, galera. Lá, 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 aqui, ó. Toma! Da hora que os carros não fazem muito efeito, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha lá, galera, ó. Lá, lá, lá. Mano, o carro é do Rumble, galera. Tá batendo a cabina lá, mano. Caraca, galera, ó. Pegar um carro... Será que isso, o escavadeiro funciona, mano? Não sei. Mano, ó. Ó, o drift. Caraca, aqui, ó. Aqui, 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 ó. Vou fazer um passeio, mano. Caraca, peguei um carro. Nossa, galera, ó. Trazeram, mano. Ó, ó. Nossa, não! Calma, 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 calma. Calma! Ah, não, polícia! Poxa! Poxa, mano, o carro é doido. Você precisa só pra ver, ó? Nossa, não. Você precisa só pra ver, ó. Essa pessoa tá dando um monte de polícia, mano. Ah, não! Poxa, lá, 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 lá. Que bizarro, galera. Sério, esse carro aí, ó. Olha lá. Olha, 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 olha. Tem um monte de pessoas. Desce, caramba! Olha, olha, agora vamos. Aí, galera, não. Vou pegar as pessoas aqui, ó. Ó, 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 ó. Vai fugir não, hein? Fugir não, hein? Fugir não, hein? Não! Fugiu sim, cara! Ah, mano. Calma, 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 calma. Aí, pula, pula. Pula, cadê aí? Calma, calma. Sai, 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 sai. Nossa! Cadê o carro, velho? Cadê? Nossa! Ficou cinza, mano. Ó, caiu, velho, ó. Galera, ó. Comeu, vamos lá. Comeu. Caraca, esse mod desse bichão ficou muito bom, né, galera? Comidou muito com o Lemo Demon, né? É, o Lemo Demon. Ficou muito parecido. Bizarro, mano. E a versão Minos dele, né, galera? A versão Minos é mais da hora que a original, cara. Não, hein? Olha lá o carro aqui. Ush! Ficou doido, mano. Tá bêbado, galera. Vamos comer, ó. Comeu, hein? Aí, mano. Bizarra, hein, galera. Não, é bizarro mesmo, cara, ó. Bizarro. Ó, o bug, ó, o bug. Vocês viram, galera? Ó, o bug, mano. Bizarro, mano. Tudo bizarro, galera. Tudo bizarro, mano. Ó, vamos... Tem as coisas aqui na praia, mano, ó. Ali, tem as coisas ali, ó. Ok, mano. Beleza? Puxa lá. Fugiu. Não vem, porque é cagão. Pô. Puxa, não fiz nada, mano. Peraí, vem cá. Vem cá. Beleza? Parabéns. Agora vai. Sai daqui. Pra eu jogar você. Eu tô... Pera, tô fazendo merda. Vem cá, mano, ó. Sobe. Ó, peguei por aqui. Vem cá. Vem cá. Ué? Peraí, vem cá. Vem cá, vem cá. Peraí, peraí. Peraí que vocês vão fugir, não. Eu tô com fome, irmão. Vem cá. Vem cá. Aí, ó. Caraca, ela pegou a menina, ó. Lalalalalala. Tudo bem, mansão? Você não tá assim na praia? Sim. Toma. Toma, bichão. Aí. Aí. Aí, ela. Pega o guarda. Pega o guarda, galera. Pega o guarda, galera. Beleza, ó. Tá. O carro, ó. O policial. Tomou, galera, ó. Agora vamos sair dessa praia, mano. Não sei dessa praia, galera. Poxa lá, galera, ó. Fica esse carrinho aqui, mano. Esse aqui, galera, ó. Eu acho que tá meio bugado. Tá? Mas era pra aparecer Ruffles, galera. Sim. Era pra aparecer. Depois, galera. O próximo que eu vou fazer, mano, vai ser muito bizarro, vai ser... Nossa, lá, 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 lá. Os caras eram pra zocair do Ruffles, galera. Mas... Não, não. Não, não. Mano, é esse aqui. Galera, o próximo que eu vou fazer vai ser... Ó. Ó. Ó, a polícia ali, ó. Tinha equipado, ó. Desviei. Ó, o Drift. Que bosta. Mas nem foi Drift. Cadê, cachorro? Cadê? Nossa, lá. Devolveu o cara, mano. Que bizarra, hein, galera. Agora eu vou... Por último, galera. Falou, ó. Vai, polícia. Ó. Nossa, o carro. Nossa, que bizarro. O carro não saiu voando, mas sobreviveu, mas não tem nada, galera. Nada a ver, irmão. Olha lá, galera. Ó, 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 ó. Quando eu disse aí, galera, o helicóptero da Sky, mano. Olha lá. Helicóptero da Sky, galera, ó. Bizarro, mano. Ó, vamos competir, ó, aqui. Mano. Galera, o que vocês acharam do helicóptero da Sky, mano? Ó, da hora, hein. Caraca, galera. Só não tem o cachorro, né? Só não tem o cachorro. Se você tivesse... Ó, a polícia ali, ó. Vamos descer, ó. Só peraí, 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 peraí. Nossa, lá. Caraca. Vamos descer aqui, ó. Aqui, paramos o chão. Cadê a polícia, ó? Pra finalizar, galera. Vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa muito like nesse vídeo, mano. E também comenta... Ó lá. O guardinha aqui, ó. Fica aguardar. Peguei com você. Toma. 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 Falou, galera. Tchau. Bora, ó. Finalizar, galera. Peraí. Falou, galera, ó. O coronavírus do bicho, ó. Alô. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL